Mas que grosseira, animal! Eu não quero gentinha na minha casa! Para os empregados não é permitido receber visitas que certamente vão se aproveitar do menor descuido pra roubar algo de valor! Por isso, fora da minha casa! Se atreva! Na minha madrinha, ninguém põe a mão e nem humilha! Eu vou tirar de qualquer jeito essa maldiagem! Eu te avisei, você não entendeu! Tá me devendo! O que você tá fazendo? Então eu vou continuar desprezendo! Você tá precisando tempo, Estrelinha? Não ria da piada dessa pescadora de quinta! Não me insulte! Por quê? Tá me ameaçando? Então tola! Pra não me ameaçar mais! Oriana! E vai pra cozinha! Ah! Eu te mato! Contra a briga! Oriana, vai de fome! Foi sem querer! Até quando vai continuar esse conflito, hein? Até quando? Ela me molhou! E ela me deu uma bofetada! E dou de novo! Ah, não! Duas bofetadas no mesmo dia! Não! Estúpida! Eu vou te matar! Se larga! Me solta! Como você se afirma?